Bomba, galera! Olha só que incrível! Já saiu o primeiro lote de atualizações da MIUI 13. Vem conferir comigo se o seu celular Xiaomi vai ser um dos primeiros a receber a versão global da nova interface do usuário da Xiaomi. Vem comigo! Uma bomba caiu no nosso colo anunciando o lançamento do primeiro lote da MIUI 13 Global. Galera, olha só que incrível, né? A informação vem do site Xiaomi Y News, né? Também é um grupo lá do Telegram. E mostra essa lista de dispositivos que vão receber a MIUI 13 junto com o Android 12. Olha só que incrível! Inclusive já vazou até as builds, até as construções. Olha aqui, galera! Isso aqui é código secreto, né? De quem trabalha com as compilações, de quem trabalha com as atualizações. Isso aqui é print screen de desenvolvedor, olha só! Tipo da ROM, o dispositivo, o nome dele, olha só, galera! Star Global MIUI 13.0.0.5 SKA MIXM, baseada no Android 12. Isso aqui é um dispositivo. E aqui é outro também, olha só que incrível! Vênus Global MIUI 13.0.0.7 SKA MIXM, Android 12. Galera, olha só que interessante, né? A MIUI 13 tá pra ser lançada e rumores muito, mas muito fortes apontam aí que vai ser praticamente um lançamento simultâneo, a versão chinesa e a versão global. Mas a implementação vai começar primeiro pela China, lógico, e depois de um mês, os telefones aqui, que já estão com essas builds construídas, começam a receber a MIUI 13 baseada no Android 12. Então bora lá ver os telefones que devem receber. Não esquece de deixar o seu like aí e de se inscrever no TechAlerta com o sininho ativado. Olha, teremos builds de telefones da Índia, olha só, Mi 11, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 10T e Mi 10T Pro, Poco F3 GT e Poco X3 Pro. Se você tem esses telefones aqui na versão indiana, galera, tá na hora de já dar aquela explosão, né? Solta um Kamehameha aí no seu travesseiro porque, olha aqui, ó. Mi 13.0.0.1 SKB-INXM, ou seja, olha as builds todas construidinhas aqui para as versões indianas, né? Legal demais. Confere aí se o seu telefone é versão indiana, é versão global, tá bom? Se ele vai atualizar. Como é que eu vejo isso, Davi? Eu não sei. Galera, a gente está em 2021, você não sabe ver isso. Eu vou dar um puxão de orelha em cada um de vocês. Como é que você vê? Você vai abrir configurações, vem aqui, ó, sobre o telefone e nessa opção aqui, galera, você vai ver a versão do seu Xiaomi, a versão da MIUI. MIUI 12.5.1.0 RCO-MIXM, tá vendo? Essa é a versão, RCO-MIXM. Isso aqui é um Redmi Note 8 atualizado com a MIUI 12.5 melhorada, rodando liso, suave. Galera, olha só, né? Então é aqui que você vê a versão do seu Xiaomi. Faz isso agora e me conta nos comentários qual é a versão do seu Xiaomi. Diz o modelo e a versão que eu vou... Aliás, diz só a versão que eu vou tentar adivinhar aí qual é o seu modelo, beleza? Eu vou comentar, vou deixar like e coração para vocês. Só faz isso. Escreve o modelinho que eu vou tentar adivinhar qual é o telefone. Tá bom? Quem fizer primeiro, eu vou fixar o comentário primeiro, hein? Então vamos ver quem vai ser o primeiro a comentar. Beleza, galera? Então vamos lá. Bora voltar para a lista. Já falei da lista indiana. Agora eu vou falar da lista global, galera. Meu coração tá a mil. Eu tô tremendo. Olha só como eu tô tremendo, galera. Vamos lá. Olha. Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G. Eu sei que tem gente aqui, novato no canal, que já vai receber a MIUI 13 no Mi 11 Lite 5G. Galera, tem uma pá de gente aqui que vai receber essa atualização logo no comecinho, hein? Mi 11 Lite 4G, Mi 10, Mi 10T, Mi 11T, Mi 11T Pro. Poco F2 Pro, Poco F3, Poco F3, Poco X3 GT, Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10 4G. Se você comprou um Redmi Note 10, se você comprou um Redmi Note 10, deu sorte, hein? Deu sorte porque já tem build pronta para ele. Olha só, já tem build prontinha, galera. Vocês já vão, já devem receber a MIUI 13 no primeiro lote, tá? Versão europeia aqui, ó. MIUI 13 europeia, as builds construídas. Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11X Pro, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite 4G, Poco F3, Xiaomi 11T, 11T Pro, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10 4G. A versão do Japão aqui, ó. Tem Japão, galera. Olha só. A Xiaomi conseguiu entrar no Japão. Redmi Note 10 5G, JE, já tem uma build pronta. Olha aqui, ó. Olha mais builds aqui para vocês, galera. Mais builds aqui do dispositivo, tá? Olha só. Incrível, incrível, incrível. O Android 12, o Android 12, ou seja, todos aqui estão com o Android 12. E aí, galera, para a gente fechar o vídeo de hoje, o que é que vai acontecer? Se a Xiaomi anunciar a MIUI 13 amanhã, só um exemplo, a MIUI 13 amanhã, implementar em seus celulares. Dez dias depois, né? Por exemplo, se ela implementar no dia 28 para os dispositivos, né? No dia 28 de janeiro, a versão global começa a receber. Porque é praticamente um mês. Um mês após o lançamento da MIUI 13 é que os telefones vão receber a sua versão global. Tá certo? É assim que vai acontecer o lançamento da MIUI 13. Um mês após a versão chinesa, né? Chega para a versão global. Se você tem um desses telefones aí, galera, você fez uma boa compra, você fez uma boa escolha. Tá? Então, se eu souber de qualquer outra novidade, eu volto aqui, correndo, paro tudo, largo o panetone, né? Deixa o Papai Noel esperando, porque a notícia da MIUI 13 é mais importante do que tudo. Belezinha, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e me segue no meu Instagram, porque eu vou ficando por aqui e você, Ficatec, fica alerta. Falou, galera! Falou, galera!